Essa é a linguagem secreta dos bebês. Em 2006, a cantora Priscila Dustin estudou os sons que os bebês fazem quando choram e descobriu cinco sons universais que eles fazem pra poder se comunicar. A primeira palavra é né, e essa palavra quer dizer fone, e ela é mais ou menos assim. Outro som usado pelos bebês é o on, e esse som significa que o bebê está com sono. Também existe o som E, que quer dizer que o bebê sente algum desconforto. Já o som I, quer dizer que o bebê está com gases. E por último, o som E, que quer dizer que o bebê precisa arrotar. E por último, o bebê está com gases. E por último, o bebê está com gases. Obrigado.